Agora vou me levantar porque eu quero compartilhar com você, acredito que você já viu essas imagens na rede social. Se você ainda não viu, você vai ver agora comigo, mas se você estava lá numa dessas cidades e fez uma imagem, aproveita e manda pra mim. Mas eu vou falar agora sobre o que é. É que na madrugada deste sábado, um fenômeno comum para a climatologia, mas bem curioso, né? Para a população surpreendeu moradores de várias regiões do Piauí. Foi a passagem, gente, de um meteoro que foi flagrada nas regiões de Aroásis, Campo Maior, Francisco Macedo, Patos, do Piauí, Piripiri, Picos, Piracuruca, Padre Marcos, Elesbão Veloso, Itainópolis e Corraldova. As imagens são impressionantes, um clarão. Eu imagino o susto que essas pessoas dessa cidade tomaram com esse clarão. É um raio? O que é? O mundo está acabando? Não, gente. Foi um meteoro, um fenômeno bem comum. Quando ele chega ali na atmosfera terrestre, ele causa esse clarão. O pessoal na festa e tomando um susto. Muitas imagens do circuito de segurança. Aí, por todo o nosso Piauí, esse clarão foi visto por muita gente em várias cidades. Por volta da meia-noite e meia. Essa luminosidade foi tão intensa que até a lua desapareceu do céu. Os registros do Curioso Fenômeno repercutiram muito nas redes sociais e repercutem muito aqui entre a gente também. Você está em uma dessas cidades? Você viu esse clarão? Manda para mim. Manda foto. Manda para mim. O que você sentiu na hora? Como é que as pessoas aí do seu entorno receberam essa informação de um meteoro caindo, colorindo o céu do nosso Piauí? Manda para mim que eu quero saber aí a sua mensagem e a sua foto.